O parque Não, mas também que é a arquitetura Eu acho bem incrível Porque tem uma mescla do moderno Com o super antigo, que eu acho lindo Eu gosto muito das paisagens aqui E as experiências que a gente pode ter É muito legal A gente tem um pouquinho de tudo aqui Eu gosto de desenhar Então eu desenho bastante Principalmente para esparecer Quando eu estou muito nervosa Eu gosto de ficar sentada Jogando no sofá, olhando para o teto E daí eu costumo ir para o parque Ficar lá desenhando Ou então, se eu vejo algum momento Que eu acho legal, eu tiro uma foto dele E depois eu abraço só para lembrar E daí eu desenho A imaginação flui, sabe? E aí eu vou fazer um pouquinho de tudo aqui